Ele também mandou cincão Wilson Carlos Hoje eu ouvi a voz de Wilson Carlos pela primeira vez No Instagram Will resolvi Contexto, ele veio me falar que Ele tava colocando roteadores Huawei Mesh Wi-Fi 6 Comprou aí na nossa indicação E aí ele não tava conseguindo fazer funcionar tão bem Que não tava passando 1GB de internet Que ele tem Ele tem internet de 1GB Mas ele tinha um TP-Link Um Archer AX naquele lá tava passando Aí eu falei, mas o Wilson É o mesmo problema que eu tô em casa Coloquei a rede Wi-Fi 6 Comprei os roteadores AX3000 Tava barato Montei a rede Mesh Wi-Fi 6 E aí no meu PC não passa A velocidade toda da internet Mas no TP-Link Archer passa O mesmo roteador Eu falei pra ele, cara, que isso Não é possível, ele tá me zoando E aí ele falou o que ele fez, né Ele teve que colocar o Huawei em bridge Colocou a largura da banda em 160 E usa o Archer como principal A conexão ficou bem e chega a 1GB Quer dizer, é o Y, Carlos Resolvendo o seu problema É aí, o Y Obrigado, cara Muito obrigado Acabou, o Y Um dia que eu tiver paciência Eu vou dar um jeito nisso